Próximo das 9 horas da manhã de hoje, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combate a um incêndio no bairro Santo Antônio, zona sul de Pato Branco. Mesmo com a ação rápida dos bombeiros, a casa foi totalmente consumida pelas chamas. Incêndio em residência, fomos acionados, uma edificação de madeira, completamente de madeira, não se trata de uma edificação mista. E quando há a deflagração de um incêndio em uma residência de madeira, é muito rápido até estar todo o ambiente em ignição. Então, nossa equipe está trabalhando ainda, fazendo o rescaldo. Pela residência, ser de madeira, a combustão acaba sendo mais rápida. O trabalho e a preocupação do Corpo de Bombeiros é salvar as residências mais próximas. A maior atuação nesses casos é impedir a propagação para outras residências. Como vocês podem observar, ali tem uma outra residência de madeira que entrou em ignição parcialmente. Outras residências no entorno ali não foram atingidas graças à atuação da equipe. Foi empregado duas equipes? Isso. A gente tem o caminhão do posto central, que fica no Bortote, e também em apoio deslocou o posto Alvorada. O posto Alvorada, na verdade, foi acionado primeiro pela proximidade aqui do local. Tenente, neste caso, a outra residência fica comprometida ou isso não dá para se dizer ainda? Ainda é meio cedo para dizer. No caso ali da residência de madeira, a gente pode perceber que tem um bom pedaço comprometido e que com certeza vai necessitar de uma manutenção. Mas isso aí vai ser verificado a posteriori. O que teria causado o incêndio? Não entramos muito nesse mérito das causas do incêndio. O corpo de bombeiros não determina. São questões aí de polícia científica que faz esse trabalho aqui no Paraná. E também aqui pela característica dos trabalhos aqui, da característica da ocorrência, ainda não é possível determinar. Havia alguém em casa? Não, tem vítimas nesse incêndio.